Salve, salve, família Arena! Salve, salve, areneiros e areneiras! Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo no canal. Mas antes, gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição. Aqui do meu lado direito, aqui ó, lado esquerdo na verdade, temos a quantidade de inscritos do nosso canal e também um pedido. Deixa o like, se inscreve aqui, porque tem vídeo todos os dias, tem live também. Nós fazemos live, fazemos live transmissão, enfim. Vem colar com a gente, aqui só tem informação a respeito do Esporte Clube Vitória. Hoje o vídeo é para falar a respeito do julgamento do Vitória por conta da entrada do atraso em campo. O Vitória foi julgado mais uma vez. Neste ano, é a sexta vez que o Vitória é julgado por esse motivo. Dessa vez o atraso foi por conta do jogo do Flamengo. O Vitória atrasou três minutos para retornar ao campo após o intervalo. Vamos ver como foi toda a dinâmica de julgamento. E aí tem pontos importantes para a gente ver. Primeiramente, o auditor lembra que o Vitória é a décima-sexta vez em dois anos e meio que o Vitória é punido por conta de atraso de campo. Além disso, o Vitória já pagou ao STJD 18 mil reais com a multa aplicada no dia de ontem. Você pode dizer que é pouca coisa, 18 mil reais para o clube de futebol. Só que como bem lembra o presidente da sessão, é lamentável. Mostra a desorganização de um clube de futebol ser punido seis vezes por conta de atraso, tanto na entrada inicial quanto no intervalo. Lembrando que o Vitória ainda vai ser julgado pelo menos mais duas vezes por conta do atraso do jogo contra o São Paulo e também do jogo do Fluminense. Então, confira aí como foi o julgamento do Vitória no dia de ontem por conta do atraso da entrada para a partida contra o Flamengo. Quem defendeu o Vitória foi a Pâmela Saleão, a advogada Pâmela Saleão, do Esporte Clube Vitória. Obrigado, seu presidente. Aqui o caso é até de relativa simplicidade. A gente julgou algo parecido no primeiro processo. Trata-se de uma denúncia do jogo Vitória da Bahia contra o Flamengo do Rio de Janeiro pela Série A do Campeonato Brasileiro, estabelecido em... Esse jogo foi realizado dia 24 de julho desse ano e consta na pesa acusatória que supostamente o Esporte Clube Vitória teria atrasado três minutos para ingressar em campo. E aí, por esse motivo, a adulta procuradoria amoldou esse caso ao artigo 206 do CBJD. Então, esse é o relatório, seu presidente, inucioso, e devolvo a palavra para a Vossa Excelência. Muito bem. Pergunto à procuradoria se há provas da produzida. Não, seu presidente. E a doutora Pâmela? Pelo Vitória também não há provas, presidente. Uma palavra, doutor Caio, então. Bom dia a todos. Seu presidente, doutor José Dutra, quem gostaria de cumprimentar todos também, doutor Rodrigo Baia, doutor Eduardo Ramos, doutor Antônio Brandão, doutor Marcelo, Marcelo Mendes. Manifestação da procuradoria, nesse caso do processo Esporte Clube, eu queria chamar a atenção que as folhas 7, a ficha disciplinar do Esporte Clube Vitória, somente no ano de 2024, a gente já tem vários casos de 206, foi multado em março a 4 mil reais, em abril a 3 mil reais, em abril 2 mil reais, em maio 2 mil reais, e em maio novamente 4 mil reais. Então, são diversos antecedentes, no tipo de 206, a procuradoria pede a condenação, e vamos ver se a gente consegue ter uma pena pedagógica, para ver se o Esporte Clube Vitória passa a evitar novos atrasos. Obrigado. Obrigado, doutor Caio. Então, a gente está sem áudio, mas eu... Com a palavra, doutora Pânica. Está ótimo. Obrigada, presidente. Renovo aqui os meus cumprimentos a todos os senhores. Esse caso muito se assemelha com o caso anterior, a gente tem aqui um atraso para o reinício da partida. O atraso para o reinício da partida normalmente ocorre porque os atletas, eles ficam ali no vestiário, recebendo as orientações, que especialmente no intervalo, são de extrema relevância, e acaba que nesse contexto passam um, dois minutos em que o clube, bem como diversos outros clubes, acabam falhando nessa questão. Aqui, considerando que também não há uma prova robusta capaz de lidar a súmula, a defesa, considerando a existência da tabela que prevê o valor da condenação por minuto, então, considerando o precedente, a existência da tabela nessas condições, a defesa requer também a aplicação, tão somente, considerando os três minutos de atraso, e no valor da tabela existente, conforme o precedente do tribunal. É o que requer a defesa. Obrigada. Muito obrigado, Dora Pamela. Com a palavra, o relator. Presidente, o meu voto é exatamente no sentido de aplicação da tabela. Eu gostaria apenas de deixar registrado, conforme a manifestação aqui da doutora Procuradoria, que, de fato, a gente tem uma conduta muito reiterada do Esporte Clube Vitória. Isso me preocupou bastante, e eu fiz até uma conta, doutor Caio, é que nos últimos dois anos e meio foram mais de 16 atrasos, o que são condutas muito reincidentes. Só que na peça acusatória da Procuradoria, ela fixa apenas conforme o 206. E aí eu estou aplicando a tabela do 206, a aplicação de mil reais por minuto, considerando que são três minutos de atraso, estou no valor total de três mil reais com aplicação de sanção. E aí, se for o caso depois, enfim, a aplicação de outro artigo, não para esse processo em si, mas eventual reincidência, eu acho que a Procuradoria poderia nos ajudar nesse sentido de aplicação de algo alternativo e pedagógico, porque preocupou bastante essa circunstância de 16 atrasos em dois anos e meio. Parece uma conduta muito reiterada e um pouco desorganizada até do clube. Então, registro apenas essa consideração e aplicando aqui a tabela conforme o 206 do CBJD. Obrigado, doutor Antônio. Realmente lamentável, lamentável. Tamanho descaso do clube, com algo que é superimportante, o tempo das pessoas, o tempo dos torcedores, de todos os profissionais envolvidos. Patrocinar do Dr. Rodrigo Baia, como vota? Perfeito. Eu acompanho também o relator, até porque é a pena máxima do tipo. Na verdade, a questão toda, evidentemente, os advogados dos clubes não vão gostar da manifestação, mas o ideal seria uma reposição inflacionária no mínimo desse valor, já que mil reais em 2009, na entrada e vigor do CBJD, não é mais mil reais hoje. E, de fato, o prejuízo causado em patrocinadores, tempo de televisão, é completamente incompatível com o valor de mil reais por minuto. Mas é o que temos, para o momento, até uma reforma ulterior do CBJD. Então, acompanho o relator. Obrigado, Rodrigo. Com o voto do Dr. Eduardo. Presidente, eu também, obviamente, acompanho o integramento do contrato relator. A pena máxima já atribuída à instação é de mil reais por minuto. E eu só, aproveitando essa oportunidade, até pelas colocações do Dr. Brandão, no sentido dessa prática reiterada, como o Dr. Carlos tentou, a única hipótese que o 213 permite é a questão de jogos e horários comitantes. Essa pena parte de 10 mil para 100 mil. de fato, há um entendimento, no sentido de que esses jogos com comitantes seriam um eventual mata-mata, dependendo de resultado, enfim, para saber se acabou lá primeiro, se precisa se perder ninguém. Essa questão do conhecimento prévio do resultado. Num primeiro momento, de fato, não se enquadraria nesses casos que nós ligamos aqui, mas se os senhores forem analisar a letra fria da lei, ela diz quando duas ou mais partidas foram disputadas no mesmo horário. E as rodadas do Campeonato Brasileiro normalmente são partidas disputadas no mesmo horário. E, além disso, há jogos, não estou falando do caso específico, mas há jogos de times que muitas vezes disputam a parte de cima da tabela ou a parte de baixo, em que poderia-se até haver o interesse, enfim, eu estou trazendo isso ao debate por ser a única hipótese prevista no Código, no 206, que permitiria esse agravamento da multa. Então, é algo, enfim, até mesmo para a doutra procuradoria se debruçar sobre o tema e, quem sabe, ampliar e nos permitir, de fato, haja uma avaliação mais ampla, nesse sentido, dessa comprovação, dessa vantagem, diríamos assim, do clube em saber de resultados previamente, que outras partidas terminem antes do seu horário, enfim, considerando essas particularidades, especialmente do campeonato específico, em que, de fato, ocorrem partidas simultaneamente e que, de fato, os clubes, há o interesse dos clubes nos resultados daquelas outras partidas também. Mas, enfim, fica aí essa, mais uma questão para ser levantada e analisada com mais profundidade quando, assim, nos depararmos, mas, nesse momento, eu estou acompanhando, como já disse, integralmente o voto eminente relator. Obrigado, doutor. Duarte, com voto do doutor Marcelo. Presidente, primeiramente, parabenizar o doutor Antônio Brano pelo voto e, principalmente, por buscar soluções para problemas que são complexos e não têm soluções diretas. o que, estendo também ao doutor Eduardo, gostei bastante da ideia de considerar partidas no mesmo horário. O código permite isso. Isso é, de fato, relevante. Talvez o que, para fins de garantia, tivesse que ser bem apreciado é se realmente há interesse, algum tipo de interesse nessas partidas, mas é uma maneira, de fato, de atender ao anseio do doutor Antônio Brandão. Mas, no mais, acompanho integralmente. Excelência. Obrigado. Doutor Marcelo, proclama, então, o resultado, a unanimidade, a comissão julgou procedente à denúncia e aplicou a multa de 3 mil reais. Obrigado, presidente. Levarei ao clube todas essas considerações. Me despeço por aqui e desejando um excelente restante de sessão a todos. até a próxima. Obrigado, doutora Pana. E aí, o que você achou desse julgamento rubro-negro das palavras do presidente da sessão e também do auditor a respeito da postura do Vitória? Pois é, a Vitória precisa melhorar. Essa postura de o tempo todo, de várias partidas ser julgado por conta de atraso de campo mostra justamente desleixo e pouco caso com a competição, com a competição séria. Então, a gente passa por uma crise técnica no sentido de um time que hoje está na zona de rebaixamento e essa postura de não votar no horário é uma postura reiterada e uma postura que pesa contra a instituição. O que você acha a respeito desse caso? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião e também aproveita, deixa o like e espalha esse vídeo para a torcida rubro-negra. Falou? Já fui!